E ainda na Church Tech Expo, estou aqui ao lado do Marcos, estou aqui no estande da Starlight. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Novidade com iluminação é com vocês, vocês vendem, produzam, fala um pouco pra gente o que tem de novidade que vocês trouxeram aqui pra feira. Isso, a Starlight é uma empresa especializada em iluminação arquitetural, iluminação profissional voltada pra iluminação de templos, de igrejas, de palcos, entre outras soluções. E voltadas pras ideias e inúmeras possibilidades, né? Dentro desse ponto, a gente trouxe de novidade alguns recursos que as igrejas estão adquirindo, estão colocando seus templos em si. Uma delas é a Regia 2015 Plus, que é o console de iluminação, tem 2048 canais, é um console que tem um recurso muito amplo, uma facilidade de programação e dá uma praticidade muito grande. Além disso, ele tem uma saída chamada Artinete, que possibilita inúmeras possibilidades de transmissão de sinal sem fio, entre elas também conectar um visualizador 3D, no caso de programar com a igreja, de estar na igreja, vai ter um evento, o iluminador pode estar programando em casa, antes de chegar lá na igreja, já vai estar tudo certinho, tudo funcionando. Entre outra característica de novidade que a gente trouxe pra dentro do nosso estande, pra apresentar aqui na Esportchurch, foi o SCOBS, que é um refletor de LED da cor branca, com temperatura de cor ajustável de LED. Então ele vem desde o branco frio até o branco quente e com essa possibilidade de mistura, pra você poder criar no seu cenário uma iluminação perfeita pra captação de imagem, pra captação de fotografia, no ambiente. No caso do pastor, ele vai ficar com uma percepção, uma silhueta em si perfeita na transmissão de imagem. Além disso, um detalhe maior, o índice de reprodução de cor desse refletor é especialmente voltado pra imagem. Tem um índice de 75% pra cima, pra mais de 75%. O que destaca muito mais, dá muito mais qualidade de imagem, que é o caso que a gente pode ver no próprio boneco aqui representativo. É isso daí. Essas, entre outras novidades, a gente tem um departamento de projetos voltado pra assessorar a iluminação pra sua igreja. A Starlight já é parceira da Quadrangular, né? Sim. Já tem projetos com algumas igrejas quadrangular. Mas pra saber mais da Starlight, onde vocês estão, telefone, site, fica bem verdade. Sim, a Starlight tá localizada em Campinas, com a sua fábrica, sua planta, a base em Campinas. Mas atendemos todo o Brasil. E tem nossas plataformas digitais, que são nossos canais no YouTube, nosso site que é www.star.inj.br, onde é possível verificar todos os lançamentos, novidades e também todos os nossos contatos. Adquirem já, vamos fazer um projeto especializado pra igreja e vamos iluminar um ambiente, deixar um ambiente mais decorativo, uma proposta bem mais bonita pro seu ambiente. Que bacana. Fica a dica pra você. Marcos, obrigado. Obrigado a você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.